Não tem sido fácil aqui, mas eu não vou desistir Tenho fé que ainda o melhor está por vir Não vou me deixar levar, prefiro acreditar Que isso é só uma fase, como todas vai passar Que a vida é louca, que o mundo gira, gira, gira Ah, e esse jogo só acaba quando apita Enquanto houver chance, também tem que ter força de vontade pra lutar Quem prometeu garante, pode até tardar, mas nunca vai falhar Me ilumine, abençoa e aperfeiçoa Me molda pra quando a melhora vier Eu tenho fé, eu tenho fé Que ainda vou ver minha coroa sorrindo Atua, pique de patroa, piante o fé Eu tenho fé, eu tenho fé Eu tenho fé que tudo vai mudar Que tudo vai se resolver Se encaixar no seu devido lugar Mas o segredo é não parar de crer Várias aprovações passando na minha vida Pego ela, transformo em motivação Jogo no papel mais uma letra escrita Vem lá do céu essa inspiração Pra todo menor que sonha Segredo é não parar de lutar Perdi uma oportunidade Jamais tira vergonha Acredita que o guerreiro de fé Deus honra, Deus honra Acredita que o guerreiro de fé Deus honra, Deus honra Acredita que o guerreiro de fé Deus honra, Deus honra Acredita que o guerreiro de fé Deus sempre vai honrar Me ilumine, abençoa e aperfeiçoa Me molda pra quando a melhora vier Eu tenho fé, eu tenho fé Que ainda vou ver minha coroa Sorrindo a tua pique de patroa Pio ante o fé Eu tenho fé, eu tenho fé Ilumine, abençoa e aperfeiçoa Me molda pra quando a melhora vier Eu tenho fé, eu tenho fé Que ainda vou ver minha coroa Sorrindo a tua pique de patroa Sorrindo a tua pique de patroa Eu tenho fé, eu tenho fé